Vamos ver a jura Sarmento que continua no caso. Aposentada, a dona Divina vem todos os dias no Bom Prato de Tamão da Serra. Quando recebe o valor da aposentadoria, já separa o dinheiro para pagar as refeições. Esta é a única forma dela conseguir se alimentar bem. Eu pego a janta e venho almoçar aqui. Aí na janta eu venho e pego a marmita. Porque senão não dá, ainda pago aluguel. E eu guardo 60 reais, que é do Bom Prato, por mês todo. Da Tena tem gente que só consegue se alimentar por causa do Bom Prato. E olha que para conseguir juntar os 2,50 para pagar o café da manhã, o almoço e o jantar tem sido difícil. Seu Valmir trabalha todos os dias para juntar o dinheiro para conseguir pagar a refeição do dia seguinte. Hoje ele tinha se alimentado, mas ainda não tinha o valor necessário para o próximo dia. Agora a manhã tem que fazer outra correria, tem que fazer alguma coisa para arrumar. Senão, catar ferro velho, catar latinha, pedir um real para um, um real para outro. E as histórias se repetem. Três vezes ao dia. Sete da manhã, às dez e meia, às cinco da tarde. Então você faz todas as refeições aqui? Todas. São pessoas que literalmente precisam juntar as moedas para driblar a fome. Está difícil, está caro, está muito caro, está difícil. Onde você vai comprar um real, um prato de comida com sobremesa e tudo? Então quem tem um dinheirinho ou um extra vai no mercado. Quem não tem, para quem trabalha está difícil, para quem não trabalha está difícil também. Principalmente para as pessoas que são desempregadas, estão aí sem renda, estão na rua, sem casa, sem moradia. Até ele fica fazendo um biquinho ou outro, ele vem aqui e já come. Sem trabalho e com o benefício do governo cortado, para seu Wagner a alternativa tem sido buscar opções mais em conta para conseguir se alimentar. Nada, aí fora uma Mitex, um Bandeco, 20 reais no mínimo. É só no nosso, da TDR, eu escuto e vejo todo dia, tá bom?